O calor do Sol está sob nossos pés. Os cientistas descobriram que o núcleo da Terra é realmente tão quente quanto a superfície do Sol, cerca de 5.500 graus centígrados. Uma das razões pelas quais é tão incrivelmente quente lá embaixo é porque a Terra ainda está liberando calor de quando foi criada há bilhões de anos. Além disso, quando um objeto do tamanho de Marte bateu na jovem Terra, não apenas criou a Lua, de acordo com uma teoria, mas derreteu a superfície do planeta. Muito desse calor extra provavelmente ainda está armazenado dentro do núcleo. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. É mais difícil de acessarmos o núcleo do planeta do que sondar a superfície de Plutão, Na verdade, é provável que nunca desenvolvamos tecnologia que possa alcançar fisicamente o núcleo terrestre. Não existe ar na Lua. Como ela pode estar enferrujando então? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície da Lua. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite era muito diferente do resto. A superfície da Lua é pontilhada com rochas ricas em ferro, mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não tem como se formar. Ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio. E o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mesmo que a Lua não tenha atmosfera, ela ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E mesmo que nosso satélite natural seja seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas em seu outro lado. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas veja, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma temporada no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Marte tem duas Luas, Phobos e Deimos. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, as forças gravitacionais de Marte destruirão Phobos, o que provavelmente resultará na formação de um anel ao redor do planeta. A Terra é o planeta mais denso do sistema solar. No centro da Terra, há um núcleo que ocupa 15% do volume do planeta. Consiste em duas partes, o núcleo externo e o interno. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.216 quilômetros, correspondendo a 20% de todo o raio da Terra e 80% do raio da Lua. O núcleo externo, de 2,4 quilômetros de espessura, é líquido e consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. Marte abriga o maior vulcão do sistema solar. Embora tudo pareça calmo por lá atualmente, No passado, algum tipo de força fez com que enormes vulcões se formassem e entrassem em erupção. Um desses vulcões é o Monte Olimpo. Tem 25,8 quilômetros de altura, que é a altura de três montes Everest, 598 quilômetros de diâmetro, fazendo com que seja do tamanho do Arizona. O vulcão atingiu um tamanho tão gigantesco devido à fraca gravidade em Marte e à falta de movimento de placa tectônica. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. As rochas, metais e outros minerais, e substâncias que compõem o planeta, são grudados no solo com mais força em certos lugares do que em outros. Isso tem consequências surpreendentes. A gravidade varia um pouco dependendo de onde você está. Você pesa 0,5% a menos em pé no Equador do que nos polos. Na maioria dos casos, essa é uma diferença de menos de 450 gramas. A altitude também gera algum efeito, então se você estivesse no topo do Monte Everest, também pesaria um pouco menos. Só não olhe para baixo. O ser vivo mais resistente da Terra é tão pequeno que você não consegue vê-lo. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturinhas fofas com oito pernas e cabeças achatadas, com menos de um centésimo de polegada de comprimento. Apesar de sua estatura microscópica, eles podem basicamente sobreviver em qualquer lugar. Eles preferem pedaços de musgo molhado ou o fundo de um lago, mas não reclamarão se você os colocar em algum lugar realmente desconfortável. Eles podem suportar o frio e o calor extremos, sobreviver a uma pressão enorme e a alta radiação. Uma vez, alguns desses ursinhos conseguiram sobreviver desprotegidos no espaço sideral por 10 dias sem problemas. Isso é difícil. Eles lidam com todas essas coisas se enrolando em uma bola e hibernando, reduzindo sua necessidade de oxigênio e comida. A gravidade da Lua é cerca de 17% a da Terra. Se você pesasse 90,7 quilos em nosso planeta natal, na Lua seu peso diminuiria para apenas 15 quilos. Você também seria capaz de carregar seis vezes mais peso do que o que consegue carregar na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais perigoso também. Seus pés, dentro de um traje espacial pesado, afundariam até 15 centímetros de profundidade no solo lunar. Agora, vamos imaginar que você decidiu ignorar o tedioso processo de caminhar e saiu pulando pelo ar. Provavelmente você perderia o controle de seus pulos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma façanha evitar todas elas. Você pode ver eclipses solares porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então é perfeitamente capaz de obscurecer a estrela. Em 50 milhões de anos, eu não estarei mais por perto, a Lua não será capaz de bloquear completamente o Sol devido à mudança de órbita do satélite. Um traje espacial completo da NASA custa inacreditáveis 12 milhões de dólares. Sim, eu consigo acreditar nisso. 70% dessa quantia elevada é para o módulo de controle e mochila. Bem no centro de Urano, há um núcleo rochoso pequeno, com apenas metade da massa da Terra. Comparado a outros planetas, o núcleo de Urano é bastante frio, menos 12,8 graus centígrados. Um manto de gelo envolve o núcleo sólido, e essa é a maior parte do planeta, cerca de 80%. Também não é o tipo de gelo em que você conhece. É um fluido quente e denso feito de água, gelo de amônia e metano, às vezes referido como um oceano de água amônia. A atmosfera de Urano é principalmente hidrogênio e hélio, mas tem sua cor azul esverdeada devido ao gás metano que absorve a luz vermelha. O oceano em Júpiter é maior que qualquer outro no sistema solar, mas, ao contrário dos oceanos da Terra, não é feito de água, mas sim de hidrogênio metálico. A profundidade do oceano é de incríveis 40 quilômetros. Isso é quase o mesmo que a distância ao redor da Terra. Vênus é um campeão quando se trata de vulcões. O planeta tem cerca de 1.600 e grandes, mas não tem registros de erupções de nenhum deles. Existe um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. Ele faz o som mais profundo já detectado de qualquer objeto do universo. É 57 oitavas mais baixo do que o dó central de um piano. Isso é um quatrilhão de vezes mais grave do que conseguimos ouvir. Mercúrio tem alguns bilhões de anos. Em 2016, cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, eles descobriram que Mercúrio ainda não havia terminado de esfriar. Há planetas que não estão ligados a nenhuma órbita estelar e vagam sem rumo pelo espaço sideral. Entre os objetos espaciais de aparência mais espetacular estão as pulsares. Pulsares são um tipo de estrela de nêutrons. Elas disparam parte de seu material quase na velocidade da luz. Pulsares regulares giram a uma velocidade razoável, entre 1 décimo e 60 vezes por segundo. Mas pulsares de milissegundos podem girar a impressionantes 700 vezes por segundo, o que é muito rápido para o olho humano processar uniformemente. À medida que giram, elas emitem um feixe de radiação de seu eixo que se parece com a luz de um farol. Os astrônomos podem notar pulsares quando elas estão voltadas para a Terra, já que, do nosso planeta, elas parecem uma luz brilhando. Quando a luz brilha para outro lado, a pulsar não pode ser vista. Nosso Sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa no Sistema Solar é a massa do Sol, em particular, o hidrogênio e o hélio de que ele é feito. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos oito planetas do Sistema Solar. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação com o seu tamanho. Se você tivesse um modelo em escala do planeta com 90% de largura, os anéis seriam 10 mil vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso Sistema Solar, ele ainda tem neve. Mas não é exatamente como você espera. Neva metais e chove ácido. Não é um ótimo local de férias. Você já viu o outro lado da Lua? Ah, te peguei. Claro que não. Mas talvez você já tenha visto em fotos. Nesse caso, você já se perguntou por que os dois lados são tão diferentes? Bem, vou te contar. Não conseguimos ver o outro lado da Lua. Muitas pessoas acreditam que isso ocorre porque a Lua não gira em torno do seu eixo. Mas isso não é verdade. A Lua gira. Só que ela apenas faz isso na mesma proporção que seu movimento orbital. Esse é um caso particular de travamento de maré chamado rotação síncrona. A primeira vez que vimos o lado distante foi só em 1959, graças às missões soviéticas Luna e, mais tarde, ao programa Apolo dos Estados Unidos. Mais tarde, quando a Luna 3 e outras naves espaciais transmitiram as primeiras imagens do lado distante, elas revelaram um hemisfério muito mais cheio de crateras e que se parecia mais com o Mercúrio ou a Lua Calisto de Júpiter. Ela era completamente diferente do que estávamos acostumados. E foi aí que aprendemos o quão UAU! o outro lado realmente é. Não, sério. Olha só isso. O lado mais próximo pode ostentar sua crosta mais fina e lisa. Essas belas manchas escuras são chamadas de marés lunares, que são remanescentes de antigos fluxos de lava. E quando digo antigos, é isso mesmo. Eles têm mais de 3 bilhões de anos. Enquanto isso, a crosta do outro lado é mais espessa e cheia de crateras. Os fluxos de lava quase não tiveram efeito sob essas crateras de impactos. Ela também é desprovida de quaisquer marés de grande porte. Meio que parece um queijo branco seco. Para ser sincero, você não concorda que o lado mais próximo é muito mais bonito? Deixe sua opinião nos comentários. Então, há apenas 50 anos, aprendemos sobre as diferenças aparentes. Mas os cientistas descobriram algo estranho. Ambos os lados são diferentes, mesmo na composição geoquímica. E não é só isso. Nosso lado era vários quilômetros mais estreito que o outro. Mas de onde vieram essas diferenças significativas em uma bola de pedra flutuante comum? Para os cientistas, era um mistério. E começaram a surgir muitas teorias. A teoria da lua derretida foi a principal por um tempo. Ela diz que a lua era assim por culpa da Terra. Isso aconteceu há vários bilhões de anos. A lua nasceu devido a uma colisão. Um dia, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Naquele momento, um pedaço dele se partiu e mais tarde se tornou a lua. No entanto, esse pedaço estava, em algum lugar, 15 vezes mais perto da Terra do que está agora. Alguns artistas criaram imagens da chamada lua primitiva. Ao contrário da nossa linda bola branca, a lua primitiva era uma fervente bola escarlate de aparência estranha. Esse pedaço não nos deixou depois da separação. Ele ficou sob um travamento de maré logo após. A Terra, depois da colisão, ainda era um inferno incandescente, cheia de fogo e lava. Ela fervia a uma temperatura de 2.480 graus Celsius. E, como a lua sempre estava voltada para nós, com uma face, esse lado derreteu um pouco. Isso explicaria o porquê de a superfície da lua, o chamado manto, ser mais fina no lado próximo do que no lado distante. Durante a ebulição da Terra, certos elementos evaporaram dela. Eles, então, foram parar na lua. Isso explicaria a diferença na composição geoquímica entre os dois lados. Mas havia uma inconsistência nessa teoria. Se foi isso que aconteceu, de onde vieram os elementos químicos estranhos e raros como isótopos incomuns de fósforo, potássio ou tungstênio? O lado mais próximo está cheio deles. E não teria como serem oriundos da Terra. Havia também outras teorias. Uma delas diz que inicialmente tínhamos duas luas pequeninas. Mais tarde, elas se fundiram em uma grande. Daí a diferença em sua composição. Mas, essa teoria parece um pouco maluca e também tem inconsistências. Por exemplo, a transição entre os dois lados é muito suave. Se a lua fosse, na verdade, duas luas minúsculas, essa transição seria mais abrupta. Então, os cientistas estavam mais perdidos sobre isso. Mais recentemente, eles finalmente descobriram o que realmente aconteceu com a lua. Tudo graças aos orbitadores GRAIL da NASA. Eles passaram mais de um ano ao redor da lua mapeando-a e estudando sua composição. Usando esses dados, os cientistas criaram cerca de 360 simulações de computador. Elas continham diferentes objetos impactantes de vários tamanhos viajando em velocidades diferentes. Os cientistas estavam comparando os resultados com a nossa lua atual e tentaram determinar qual resultado era o mais próximo do que temos hoje. E, assim, finalmente resolveram esse mistério de 50 anos. A resposta está em uma colisão com um planeta anão. Essa colisão ocorreu há 4,3 bilhões de anos. Esse enorme objeto era ligeiramente maior que Ceres. Para quem não sabe, Ceres é um dos planetas anões do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 933 quilômetros. Daria para dizer que caberiam nele uma França ou uma Alemanha. Então esse objeto gigante colidiu com a lua em algum lugar perto do Polo Sul. Essa colisão foi tão forte que mudou a imagem da lua para sempre. Ele deixou um rastro de 5.630 quilômetros para trás. Você levaria cerca de 14 horas de avião para voar essa distância. Essa cratera cobriu todo o lado da lua mais próximo de nós. Isso causou danos ao manto dela. Também criou a chamada Bacia do Polo Sul Aitken ou Bacia do SPA. Essa é uma cratera de impacto e tem um diâmetro de 2.570 quilômetros. Algo como o equivalente a um Reino Unido mais uma Alemanha. Ela é pequena, mas é importante. A formação dessa bacia foi um evento decisivo na história da lua. Ela é a segunda maior cratera de impacto do sistema solar. A colisão também fez com que uma forte onda de calor se espalhasse pela lua. Essa onda se espalhou sobre os restos desses minerais raros e quentes que os cientistas encontraram no lado próximo. Foi assim que nosso belo lado se tornou o lar de algo chamado Terreno Lunar Prolacerum Creep ou, com a abreviação do inglês, PKT. É basicamente uma anomalia de composição, uma concentração de potássio, fósforo e outros elementos raros como o tório. Você pode dizer que esses minerais são presentes para nós das profundezas do espaço. De qualquer forma, houve muitas, e quero dizer, muitas colisões na história da lua. Todas elas apenas aprofundaram mais essa já enorme cratera. É por isso que o manto do lado mais próximo foi ficando cada vez mais fino com os anos. Além disso, nossos minerais preciosos emitiam muito calor, então o manto derreteu um pouco mais e mais e... Ups! Isso acidentalmente fez com que os vulcões da lua despertassem. A atividade vulcânica aumentou no lado próximo. Intensos fluxos de lava encheram as antigas crateras vazias. Tcharam! E nasceu o belo mar lunar. Foi assim que tudo aconteceu. Todas essas informações foram encontradas graças aos pesquisadores das universidades de Brown, Purdue, Stanford e do laboratório JPL da NASA. A pesquisa foi publicada no Journal of Geophysical Research, Planets. Então, você pode ler sobre isso com mais detalhes se estiver interessado. Ainda há muitas coisas que precisamos aprender sobre a lua. A maior prioridade é a missão de retorno para a bacia do Polo Sul, White Can. Amostras trazidas de lá serão usadas para determinar com mais precisão a idade da lua, sua história e a natureza da crosta e do manto. Outro alvo crítico é o Mar de Moscou. Esse é o nome de uma grande planície de lava no outro lado da lua. Estudá-lo nos ajudará a entender melhor a diferença entre os dois lados, além de nos dizer como o outro lado foi formado. Todo esse conhecimento é significativo para a compreensão da história da lua, mas também é útil para a exploração espacial em geral. Os cientistas usam a lua como ponto de referência para determinar a idade de outros planetas e mundos inteiros no espaço. A lua nos ajuda a determinar a cronologia da vida de todo o sistema solar. Vamos torcer por novas pesquisas e descobertas emocionantes. O bom e velho sistema solar é na verdade um lugar bem bizarro, com todos os seus fenômenos de outro mundo que nós, humanos, não conseguimos explicar até agora. Há rumores de que um planeta gigantesco e desconhecido está escondido atrás de Netuno, de que vulcões em Plutão vomitam gelo, e de que ainda existe um desfiladeiro gigantesco em Marte, onde cabe todo o território dos Estados Unidos. Bem, vamos falar sobre os fatos mais misteriosos do sistema solar e descobrir se eles são verdadeiros. O sistema solar tem 4,6 bilhões de anos. É um sistema solar sênior. Os cientistas chegaram a essa conclusão depois de estudarem o material mais antigo ao qual conseguiram ter acesso. meteoritos, é claro. Você não conseguirá usar chapéu em Vênus. Nunca. O planeta é insanamente ventoso. Seus ventos superiores sopram 50 vezes mais rápido do que o planeta gira. Além disso, esses ventos ferozes nunca param e podem ficar ainda mais fortes com o tempo. Quer dar no pé? Você terá que viajar incríveis 17,7 bilhões de quilômetros de distância da Terra antes de deixar o sistema solar. Leve seus mapas do Google, hein? Você já ouviu falar do gás metano, um subproduto de processos naturais como a atividade vulcânica? De qualquer forma, esse gás não é apenas uma parte da atmosfera marciana, mas também é algo que confunde os astrônomos sem parar. O problema é que o volume de metano em Marte continua oscilando e os cientistas simplesmente não conseguem descobrir de onde ele está vindo. Pode haver vida em Marte? Como você deve se lembrar, Plutão costumava ser um planeta, mas perdeu esse título em 2006. Mais tarde, foi reclassificado como um planeta-anão. Mas o fato mais inesperado sobre esse corpo celeste é que seu diâmetro é menor que o dos Estados Unidos. Veja você mesmo. A maior distância em todo o país, do Maine até a Carolina do Norte, é de cerca de 4.344 quilômetros. Quanto a Plutão, ele tem apenas 2.370 quilômetros. O planeta Urano gira de lado e os astrônomos não têm ideia de como ele tenha escolhido uma posição tão incomum. A culpa disso pode ser de antigas colisões extremamente fortes, mas até agora isso é apenas uma teoria. A propósito, Urano é o único planeta que fica de lado. Nosso Sol é insanamente massivo. Quer uma prova? Bem, 99,86% de toda a massa do Sistema Solar está na massa do Sol, que é feito principalmente de hidrogênio e hélio. Os 0,14% restantes consistem na massa dos oito planetas do Sistema Solar. A Terra pode não ser o único planeta tectonicamente ativo no Sistema Solar. Em Mercúrio, os astrônomos já avistaram algumas formas de relevo que parecem penhascos. Se for isso mesmo, a atividade tectônica poderia explicar o rápido encolhimento do planeta. Na maioria dos filmes de ficção científica sobre o espaço, o personagem principal entra em um cinturão de asteroides e tem que se esforçar para fugir de inúmeras rochas que ameaçam danificar sua espaçonave. Desculpe te decepcionar, mas isso não é nada parecido com a realidade. O único cinturão de asteroides que os astrônomos conhecem está entre Marte e Júpiter. Existem milhares de asteroides nessa região, mas eles estão tão espaçados que a chance de colisão é quase nula. Para além da órbita de Netuno, encontra-se o misterioso Cinturão de Kuiper, cheio de enormes objetos de gelo. A coisa mais curiosa sobre essa formação espacial é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo de nossa vista um planeta gigantesco. Esse planeta hipotético já tem o nome de Planeta 9 e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não? Os vulcões da Terra são muito diferentes dos de Plutão. É como comparar fogo e gelo. E eu quero dizer exatamente isso. Enquanto temos lava derramando dos vulcões do nosso planeta, em Plutão eles cospem gelo. Quando congelada, a água se expande e essa enorme pressão se acumula. Até que um dia, ou, jorra gelo. No processo novo, crio vulcão é formado. Japeto, que é uma das luas de Saturno, tem uma coloração única com dois tons. Um de seus hemisférios é claro e o outro é assustadoramente escuro. Os cientistas ainda não descobriram esse mistério. Há outra coisa estranha sobre Plutão, ou melhor, sobre sua atmosfera. Primeiro, ela se eleva até muito mais acima da superfície do planeta anão, que, por exemplo, a atmosfera da Terra. Além disso, a atmosfera de Plutão tem mais de 20 camadas e todas elas são superfrias e muito condensadas. Nós vivemos dentro do Sol. Não, não quero dizer que somos habitantes daquela bola de luz incandescente a aproximadamente 150 milhões de quilômetros de distância. O fato é que a atmosfera do Sol se estende muito além da sua superfície visível e nosso planeta fica bem ao seu alcance. As rajadas planetas dos ventos solares são um exemplo disso, pois criam fenômenos de tirar o fôlego com a aurora boreal e a aurora polar. O oceano de Júpiter é maior do que qualquer outro no restante dos planetas do Sistema Solar. Mas espere, não é esse oceano em que você está pensando. O de Júpiter não é feito de água. Essa coisa hipnotizante consiste em hidrogênio metálico e sua profundidade é de impressionantes 40.225 quilômetros, que, na verdade, é uma medida quase igual à circunferência da Terra. A atmosfera do Sol é mais quente que sua superfície. Enquanto na superfície as temperaturas atingem 5.538 graus Celsius, sua atmosfera superior aquece até milhares de graus. Os cientistas suspeitam que explosões de calor do Sol possam ter algo a ver com esse fenômeno único. As pessoas tomaram conhecimento dos belos anéis de Saturno nos anos de 1600. Mas só recentemente ficou claro que Saturno não é o único planeta com anéis. Todos os planetas que são gigantes gasosos, ou seja, Urano, Netuno e Júpiter têm anéis próprios, mas eles são finos e quase impossíveis de ver. Quanto a Marte, Vênus e a Terra, esses são planetas feitos de materiais rochosos. Eles não têm anéis. Nosso sistema solar não é o único na Via Láctea. Longe disso, a galáxia em que vivemos abriga cerca de 100 bilhões de sistemas solares. E se fôssemos apenas nós e a nossa galáxia sozinhos? O que poderíamos dizer sobre todo o universo? A qualquer momento, aqui na Terra, você pode tropeçar em uma rocha que veio de Marte. Depois que os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares do nosso planeta, chegaram a uma conclusão chocante de que esses materiais têm origem marciana. Como o Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, muitas pessoas simplesmente presumem que também é o mais quente. E é aí que elas erram, pois na verdade, Vênus, que fica a cerca de 48,3 milhões de quilômetros mais longe do Sol do que Mercúrio, é muito mais quente. O fato é que Vênus tem uma atmosfera incrivelmente espessa, que é 100 vezes mais densa do que a que temos na Terra. Além disso, essa atmosfera consiste quase inteiramente em dióxido de carbono, também conhecido como gás de efeito estufa. Esses fatores fazem com que as temperaturas do planeta subam até impressionantes 468 graus Celsius, que é calor suficiente para derreter chumbo. Quanto a Mercúrio, suas temperaturas máximas atingem apenas 427 graus Celsius. A lua de Júpiter, Io, existe em um caos sem fim devido a centenas de vulcões fumegantes na sua superfície. Se você visitar esse lugar, verá a fumaça desses vulcões subindo na atmosfera de Io. O maior vulcão de todo o Sistema Solar, do qual sabemos, pelo menos, fica em Marte. O tamanho desse monstro é quase tão grande quanto o estado do Arizona e sua altura é tão grande quanto a do Monte Everest. Como essa coisa chegou a esse tamanho? A resposta é bem simples. A gravidade em Marte é muito menor em comparação com a do nosso planeta. Mesmo que você seja um corpo celeste minúsculo, pode ter sua própria lua. Em 1993, a sonda Galileo estava passando por um asteroide miniatura que não tinha mais de 32,2 quilômetros de diâmetro e descobriu que aquela coisinha tinha uma lua de 1,6 quilômetro de largura. Desde então, os astrônomos encontraram várias luas orbitando planetas menores do nosso Sistema Solar. O vale, chamado Vales Marineris em Marte, é mais de 10 vezes maior que o Grand Canyon da Terra. E isso é outra coisa que intriga os astrônomos. Afinal, Marte não é um planeta com placas tectônicas ativas. Na superfície de Júpiter, há uma região estranha que é chamada de Grande Mancha Vermelha. Recentemente, os astrônomos concluíram que esse local é, na verdade, uma tempestade que vem devastando o planeta há séculos. Mas, há cerca de 20 anos, os cientistas notaram que a região vermelha começou a encolher. Hoje em dia, ela tem só a metade do seu tamanho anterior. Ainda assim, o local é uma vez e meia maior que a Terra. Você conhece outro fato em comum sobre o nosso Sistema Solar que eu tenho esquecido? Então me conta aqui nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas ei, não sai daí! Temos mais de 2 mil vídeos legais para você conferir. Tudo o que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e se divertir. Fique do lado incrível da vida! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!